A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E foi contra a corrente do jogo que os sadinos fizeram o primeiro lance de contra-ataque. E agora fazer um zero para o Vitória de Setúbal aos 78 minutos. E agora fazer um zero para o Vitória de Setúbal. Valeu, Spartan Vraga! E agora fazer um zero para o Vitória de Setúbal. Grandol Vai passar a bola por cima do Veríssimo Pois ainda também Sandro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sandro Da Sandro só pela esquerda o Bruno Ribeiro Bruno Moraes no trabalho pode ser o gol o defesa A recarga em gol Vitoria de Stubo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau